McDonald's de Bauru recua e retira placas multigênero de seus banheiros. Depois de muita polêmica, a unidade do McDonald's de Bauru, interior de São Paulo, que havia colocado placas multigênero nas portas de seus banheiros cedeu à pressão e alterou as indicações na entrada dos sanitários. A loja foi notificada pela Prefeitura da cidade e supostas regularidades. Agora, as portas trazem placas apenas com os símbolos masculino ou feminino e a descrição WC individual. O caso viralizou nas redes sociais após uma moradora da cidade, que não teve sua identidade revelada, postar um vídeo reclamando dos banheiros. A lanchonete foi muito criticada nas redes sociais e chegou a ser acusada de comunismo. Não admito isso na minha cidade. Não quero usar banheiro com homem, sou contra isso. Eu não aceito. Quero que todos os vereadores de Bauru dêem um jeito nisso. É um absurdo. Criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha, afirmou a mulher. Com a repercussão do caso, a prefeita Suelen Rosin, patriota, que é bolsonarista, escreveu em uma rede social que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas. A vigilância sanitária esteve no local e verificou que as exigências não estão sendo cumpridas. Portanto, providências foram tomadas, afirmou a prefeita. De acordo com o artigo 96 do Código Sanitário do município, os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo. Por comunicado, a área de comunicação do McDonald's informou que a rede tem o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em seus restaurantes e adotou cabines individuais e de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade.